Quem dera saber Onde miram os olhos do leão Que maro em você é E amanhece minha escuretão Tempos atrás Dei por sentir Sempre demais Forte e imenso aqui Tentar explicar Pra quem não viveu dias de dor O que quer dizer amar Sem receber em troca o calor Na cara, porta fechada Bato sem razão Você não vê Ou vê Mas finge que não E eu pergunto por quê Que eu não tenho uma razão Que te faça convencer Morreu sem adeus Esqueceu a saudade em minha boca Me resta saber O que vem pra ficar é tão pouco Agora, olhos, narinas, boca e pulmão Você não vê Ou vê Mas finge que não Ai, poderia ser bom Se for pra ser Que sejei nas minhas mãos Eu e tu, eu e você Não seria uma questão Ser tua presa, teu poder Eu e você Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto